Jornal da Manhã. Pânico no rádio. Jovem Pan dois. Programa Pânico para todo Brasil. Obrigado senhor. Seja bem-vindo ao inferno. É. Tá bom. Tá bom Silvio. Mas é o vovô não é? Operou? Pipa do vovô não sobe aliás eu fiquei sabendo disso aí que cês falaram. É. Eu teria ido para os Estados Unidos fazer uma prótese peniana. Muito comentado isso. Aliás eu gostaria de revelar que realmente eu estive lá. E eu não sei se vocês conhecem uma cimenteira. Aliás eu acho que a gente deve comentar tudo. Uma cimenteira que mora em Niterói. Cujo apelido é boca de lobo. Olha. E essa cimenteira tava. Eu já não estava mais. Ela pegou mal. Ela já não estava mais. É. Como é que eu vou dizer? Satisfeita. Satisfeita eu fui dar uma. Calibrada. Uma calibrada. Isso aí minha mãe tava precisando de um gás mesmo. Então foi pra pra dona cimenteira que foi. Foi. Foi feito. Mas tudo bem. Programa Pânico no ar para toda o Brasil pela rede Jovem Pão Baxter. Notícias do mundo da música com o seu brito. No do de álbum. E o príncipe no mesmo álbum. Dona Inês. Notícias de música. Brito Inês. E Spence. E justi. Big Spence. E justi. Tibelaki. Tibelake. Vamos se casar. Pra agora uma Pânico no ar para todo o Brasil pela rede Jovem Pequenino. Olá. Tudo bem pequenino? Doia. Como vai? Sim. Pequenino tem pensamento? Sim. Manda. A beleza não se põe na mesa, mas não é por isso que vou comer no chão. Boa. Santos. 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 Jair. Jair é do ano passado. Fala aí, gordão. Beleza, velho? Estamos aí. Graças a Deus, hein? Boa. Que beleza. Vamos lá. O mais barulhento de todos os animais terrestres é o macaco gritador que vive. É o seu quadro? Esse é meu? Tô leio. Por favor, sem zanar no coração. Aliás, fala isso. Você conhece o macaco o macaco Buarque? Não conheço. Você não conhece? Eu ia falar do gritador, o Buarque. Macaco gritador é da mesma família. Ah, não sabia. São, eles habitam a região africana. Mesmo ecossistema. Região do Quênia. Do Quênia. Você não conhece? Não conheço, eu gostaria de, cê tem alguma coisa gravada aí? De macaco Buarque? É, lógico. Posso mostrar pra você agora? Por favor, então. Então, por favor. Uma pequena gravação. Então vai. Salvaria, pra ouvir o macaco Buarque. Macaco Buarque, para você, querido ouvinte. Olha nos olhos, quero ver. Que será? Que será? Salva de palmas para macaco Buarque. Ai, meu Deus do céu. Querida múmia. Tudo bem, múmia? Qual é o prêmio para o ouvinte que desvendar o enigma de hoje, querida? Praticamente, os prêmios de hoje são os dois potes de Grecim dois mil, olhas. Valendo um pote de Grecim dois mil, qual é o enigma? Praticamente, os que não é atual, mas as coloração, e os que trabalham na obra, formam-lhe o nome desse signo, aliás? Escorpião. Escorpião. Eu falei primeiro. Não. Eu falei primeiro. Impossível isso acontecer. Eu falei primeiro. Convidado para hoje ou não? Lógico que não, né? Não, não. Não temos convidado. Então, dessa forma, estamos. É nós mesmo. Hoje é nós mesmo. Nós. Tá começando o pânico do Brasil na rede. Jovem Baxter. A picharada atrapalhece. A picharada atrapalhece. Ai, como vocês são lindos. Tá na hora, tá na hora. Diz a voz. Deve ser o Djalma. Foro Djalma desliga. Para sentá-la, continue na linha. Foro Djalma. Ele ligou muito na sua presença. Muito. Chato, chato. Alô. Seja bem-vindo. Deixa eu falar sério hoje. Falou contágio, Emílio. É, seja bem-vindo ao pânico. Eu quero que esse ano dois mil você tenha muita paz, que Deus te abençoe e continue iluminando essa alegria, tá bom? Obrigado. E em segundo lugar, Emílio, eu queria saber uma coisa de você. Você lembra um tempo atrás, há uns dois anos atrás, que você rodou uma fita, aliás, de uma mulher chamando? Lembra? Dois anos, foi a seis meses. Ah, você não vai lembrar, não lembra o que eu fiz ontem, vou lembrar o que eu fiz a doida. Não, aquela é uma moleque que você colocou aí, Jamento, e queria saber quem era essa pessoa, Lê. Hum, hum. Tá lembrado? O que que tem? Você ainda tem essa vida ainda, Lê? Eu tenho. Você podia voltar com essa promoção pra gente descobrir quem é essa pessoa. A promoção? Não, não é uma promoção. É uma promoção. Aliás, aquilo me rendeu coisas desagradáveis. Vivimos. Não vamos esquecer aquilo, tá bom? Emílio, você já parou de consumir as caixinhas desse ecleta, Lê? Olha, não é da, não é da sua alçada. Não é da sua alçada. Comida, por favor. Tá bom? Não é da sua alçada. Comida, passo pra você em muitos anos, em 2002, tá bom? Tá bom. Obrigada, Djal. Valeu, valeu. Isso é uma mala, viu? Alô, Jovem Pan? Sim, senhor. Alô? Pois não, querido. Eu gostaria de falar com o Bola. Pode falar. E aí, Bola? Beleza? Certo, mano. Certo, mano, o que que cê manda? Aqui é o Vila de Água de Santa Bárbara, mano. Águas de Santa Bárbara, luxosíssimo a região, hein? Aqui pertinho de Ourinhos aqui, cara. O Ourinhos é luxo. Boa. E aí, como que tá o pessoal aí? Graças a Deus, todo mundo bem. Menos o Carioca que tá ficando careca e vesgo. Isso. É, fica lidando com a mãe do Bola, Danilo. Fala, Alô. Oi, querido. Oi, querido. Tem escova? Tudo bom e melhor? Tudo bem, pode abaixar o rádio aí, senão vai ficar esse eco maldito. Tá bom assim? Tá bom, fala. Ô, que bom que cê voltou, cara. Esse programa fala simplesmente um lixo com a sua ausência, viu? De jeito nenhum. Quem perguntou? Vou falar o quê? Tamo de volta no açougue da sua mãe. Entendeu? Tava um verdadeiro lixo. Acho que a audiência assinou, acho que se tivesse dez mil ouvintes. Querido, cê tava ouvindo? Não é, não. Cê tava ouvindo? Ô, Mané, cê tava ouvindo? Ô, devagar. Tinha Roma dá de dez. Dá, dá de dez. Dá. Cê tava ouvindo, ô, trouxão, cê tava ouvindo? Se cê tava ouvindo, cê é trouxa. Cê tava ouvindo, ô, Mané, responde. Ô, bola, que é isso? Cê tava ouvindo? Ninguém perguntou nada, perguntei se cê tava ouvindo, ô, trouxa. Ô, surdo. Mané, cê tava ouvindo? Não, cê é ouvinte. Vai te catar você e tudo mundo, não ouve mais então, ô, trouxa. Parece que caiu a linha, não foi bola. Caiu, ó, o problema na linha. Ai, que pena, perdeu. Bola. Bola. O cara tava ouvindo e tá reclamando. Não ouve, bicho. Se tá ruim, eu sei que tá ruim. Não ouve, então. A rádio, então, cê quebra o teu rádio. Pega um martelo e quebra teu rádio. Aí cê não ouve mais nada, ninguém tá pedindo pra cê ouvir. Cara, tá muito ignorante. Vai te catar. Tá muito ignorante, bola. Eu sou obrigado a ouvir esse mané. Eu não tô bom. Vem fazer aqui então, trouxão. É. Vai te catar. Boa. Podemos fazer isso. Estamos de volta aqui com mais um programa. Então, não, tamo de volta com o jogo. Vamos fazer o seguinte. Nada, nenhum patrocínio, nada, nada, nada. Por enquanto, nenhum patrocínio. Se a sua pessoa foi embora. Tá fraco. Problema fraquíssimo. Então, patrocínios serão bem-vindos. Boa, milhaça. Boa. Manda e-mails, pânico, arroba, jovem.fm.com.br. Então, daqui a pouquinho, a gente tá de volta aqui. Nos anos 70, a TV ainda era em frente branca. Mas tudo era muito colorido. A Ação Livre Direct está trazendo pra você Celebration. O melhor dos anos 70, com sucessos que marcaram época. Esses três super CDs com 50 sucessos por apenas R$ 49,90. Faça do melhor dos anos 70 a sua trilha sonora do novo milênio. Ligue agora.